A orla da Praia de Santo, no sentido São Vicente, passando pelo aquário. A orla da Praia de Santo, no sentido São Vicente, passando pelo aquário. A orla da Praia de Santo, no sentido São Vicente, passando pelo aquário. A orla da Praia de Santo, no sentido São Vicente, passando pelo aquário. Caralho, igualzinho aqui eu vou. Caralho, igualzinho aqui eu vou. Amém. Aquário Municipal de Santos. Olha a fila para entrar no aquário. Fila grande. Isso porque é na feriado. antiga. Chega de Abra ouçam. Cala. Claro. Cala. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.